E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, já que é o curso de guitarra online, por guitarra pra todos. E, antes de mais nada, se tu és novo no canal, por favor, se inscreve, tá? Chegou o final do vídeo? Dá um joinha e compartilha com a galera. É o seguinte, o tema de hoje eu vou pegar diretamente aqui do grupo do Guitarra Pra Todos, aqui no WhatsApp, que é do Marco Antônio Cury. E ele me perguntou assim, vou falar exatamente como ele me perguntou. Daniel, quer ver? Acho interessante... peraí, ó, não, cadê? Tá aqui. Ah, Daniel, acho interessante tratar nos vídeos, se possível, obviamente, claro, como errar com classe ou sem perder a direção, né? Então, técnicas pra sair do erro. Como é que a gente faz pra sair do erro, né? É o seguinte, tá meio embaçando aqui meu óculos. Ao longo desses 20 e poucos anos que eu topo, obviamente que eu errei muito, né? Continuo errando, porque isso daí é natural do ser humano. Tu pode pegar o melhor guitarista de todos os tempos, uma hora ou outra, ele vai errar. Não tem jeito, é impossível. É impossível o cara acertar 100% sempre, o tempo inteiro, sabe? Em todos os shows, toca tudo certinho, uma hora ou outra, acaba dando deslizes, seja como for. Agora, como é que a gente consegue perceber que o cara errou, né? Quando ele dá na cara que ele errou, né? Então, isso é muito comum nos músicos não profissionais, ou seja, os músicos que não têm a mentalidade de profissionalismo. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o curso na Argentina, lá no Instituto Cancion, em Buenos Aires, a minha professora Corina era professora de percepção rítmica, né? Aureo-perceptiva. E eu lembro muito bem de uma prova em que era prova de solfejo, né? Então, a gente tinha que ler, solfejar e... Enfim, eu lembro que essa prova foi sobre isso, era sobre intervalos também, intervalos melódicos, né? E eu lembro que a prova foi meio que aberta para todo mundo, era uma coisa assim. Aconteceu o seguinte, um colega meu, ele foi fazer a prova, ele estava fazendo a leitura, o solfejo, tarararará, ele errou. Só que o que aconteceu? Ele errou, ele pediu desculpa, professor, eu posso começar de novo? Eu falei, não, tudo bem. Ele foi, acertou, foi até o final. Ele tirou, digamos, uma nota 8, tá? Agora, teve um outro aluno, um outro colega meu, que ele fez a leitura, ele errou, só que ele continuou a leitura. E ele tirou, se eu não me engano, uns 9,5, 9, 9,5. Aí, a gente perguntou para o professor, o cara errou e tirou uma nota mais alta do que eu, por quê? E ela explicou o seguinte, na música, quando a gente está tocando, a gente pode errar. Só que aí é que entra essa consciência. Errei? Beleza, esquece o erro e segue tocando. O segredo está aí. Então, não existe uma técnica especial para sair de um erro. Mas, por exemplo, eu estou tocando, seja lá o que for, né? Por exemplo, uma música do Djavan, né? Eu errei um acorde. Eu errei. Não era para fazer o Mi menor. Era para fazer o Sol primeiro. Depois o Mi menor, depois o Lá. Então, aqui, eu errei. Entendeu? Errei, errei, mas toco o barco, meu filho. Um solo. Errei um solo. Cadê aqui a minha palheta? Nossa, sumiram as palhetas. Sumiram as palhetas. Está tudo perdido aqui. Não sei onde é que estão as palhetas. Nossa, sumiu tudo. Não sobrou uma para contar a história. Bom, enfim, vai no dedo mesmo. Estou assolando, né? Então, aqui. Então, por exemplo, só lá nessa música mesmo. Aí, aqui, eu vou só lá. Aqui, eu errei. Eu errei, mas não vou parar. Eu parei agora aqui, né? Errei. Acho que eu acertei. Vou errar. Viu que eu errei de propósito? Aqui eu estou errando de propósito, né? Então, eu fiz três notas fora dessa escala que eu poderia utilizar. Eu fiz um Sol sustenido, que não tem na escala de Ré. Fiz um Dó, que não tem na escala de Ré. E fiz um Fá, que não tem na escala de Ré. Só que, ao invés de eu ficar... Não, ó. Eu já puxo para a nota que eu sei que vai encaixar com aquele acorde. Então, aqui eu fiz um... Só o semido cai direto para o Lá. Porque eu caí do... Tava no Ré. Fui para o Si menor. No Si menor, com o sétimo, o Lá é a sétima. Então, já foi. Já era. Aí, depois eu vou para o Sol. Aqui, ó. Fiz um Dó, mas caí para o Si logo, ó. Caí para o Si, ó. Eu senti a nota errada. Opa! Fui para o Si. O Si é a terça nota do Sol. Depois eu lembro que eu fiz um Fá. E não tem Fá. Digamos assim, ó. Se eu tivesse um Ré, né? Também, ó. Cai no Fá, porque eu errei. Cai direto para o Fá sustenido, que é a terça do Ré. Ou cai para o Mi, que é a nona do Ré. Tá sacando? Então, por isso é que eu falo de conhecer muito o braço. A gente reconhece o erro e já conserta no milésimo de segundo seguinte, né? Então, conheço intervalos. Estudo intervalo. Beleza, bacana. Saquei como é que funciona a parada. Estuda tríades. Bom, saquei. Escala maior. Campo harmônico maior. Todas as conjunções que existem aí. Todas as organizações que a gente pode fazer com as notas. E isso você encontra no curso de guitarra online, né? Por quê? Porque lá eu presto exatamente por conhecimento do braço. E pode, cara, se pegar um músico profissional que ele errou, mas ele não vai parar de tocar. Ele vai encontrar já um acerto no milésimo de segundo seguinte. Então, esse é o grande segredo. E isso só vem com experiência de palco. Então, teve até um vídeo que o Everaldo Abrão me mandou, que é um companheiro nosso aqui, um parceiro aqui do Guitarra Pra Todos, aqui do curso de guitarra online. Ele sempre manda umas coisas bem bacanas pra mim. Ele mandou um vídeo de um guitarrista Pedro Orbini, esqueci. Um cara lá de Brasília que ele falou sobre o músico do quarto, né? Tem muita gente que não tem a oportunidade de tocar num palco, né? Aí, obviamente, não tem o que fazer. Vai tocar em casa, né? Mas, tem muita gente que tá aí tocando e não tem experiência de palco. Não consegue se virar, por exemplo, quebrou uma corda, meu filho, não dá pra parar de tocar. Tu tem que achar um jeito de continuar tocando, né? E, tipo, por exemplo, arrebentou a música, então tu vai achar um jeito de terminar a música, né? Sem dar a entender que foi um erro, digamos assim. Ah, pô, quebra a corda. Não, mas eu já tô aqui muitas vezes com a corda quebrada, tive, não dava pra parar, cara. Eu tava num show, num baile, né? Ou seja, formando, eu tava lá embaixo, ou o casamento tava rolando, eu não podia parar. Eu podia parar onde? Depois que, né, se eu sentisse, por exemplo, que a banda podia segurar e tal. Agora, se eu sinto que a banda não podia parar, porque eu era um, digamos assim, o meu instrumento era o principal, eu não podia parar. Eu tinha que seguir em frente. Então, a dica é o quê? Respirar fundo no momento do erro. Respira. Sabe que errou? Segue em frente e esquece o erro. Esquece. O segredo é esse. Então, essa é a mentalidade de fazer com que, por exemplo, tu tá errando uma coisa, também pode transformar o erro num acerto. Olha pra banda e fala, Ei, vamos repetir esse erro aqui pra fingir que tá certo. Também é uma maneira. Isso eu aprendi com o Rick, que é o meu companheiro de trabalho aqui no Dual Time. E ele falou, olha, quando eu erro, ele falou isso pra mim, Quando eu erro, eu repito o mesmo erro de pôr lá na frente pra fingir que é um arranjo da música. Então, isso também é uma outra coisa legal. Mas isso precisa estar, a banda precisa estar muito ali, digamos, conectada. Um entendendo o outro. Isso só vem com experiência, com quilometragem. Então, não tem jeito, gente. Então, errou? O conselho que eu dou. Errou? Respira e segue em frente. O erro já passou, já era. Se alguém fizer a cara feia, esquece a cara feia. Toca o barco. E já era, meu filho. Amanhã é outro dia. Então, esse é o conselho que eu tenho pra dar sobre o que o Marco me pediu pra falar. É, técnicas para sair do erro. A principal técnica pra sair do erro é respirar e seguir em frente. E já era. Beleza, gente? Então, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quinta-feira tem live, às 19 horas. Tá legal? Quem quiser conhecer mais sobre o curso de guitarra online, entra em contato comigo. Tem um WhatsApp na descrição. Ou quem quiser já conhecer o curso, tem um site também na descrição. Cursodeguitarronline.net. Tá rolando. Recebi aqui alguns WhatsApps dos meus alunos falando... Olha, esse aqui tá muito legal, cara. Ó. É... Ele falou assim pra mim, ó. Pá, pá, pá. Ó. Ele falou... Ele falou... Toquei hoje. E o resultado está me surpreendendo. Né? Realmente saber onde as notas estão tem me ajudado muito. Valeu, professor. Então, isso daí só engrandece o trabalho que a gente tá fazendo aqui. E mostra que o caminho é esse. É conhecimento do braço e saber como estudar isso daí no braço. Vale muito a pena. Então, é isso daí. Né? Aos poucos eu vou mostrando pra vocês como é que os alunos estão se sentindo em relação ao curso. Tá? E eu acho que pode te ajudar bastante também. Beleza, gente? Um abraço. Se inscreve no canal. Dá o joinha se gostou. Dá o curtir. E compartilha com a galera aí se acha esse conteúdo válido. Um abraço e até amanhã. 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 Um abraço e até amanhã.